Fala galera, aquela boa tarde a todos. Acontece em Praia Seca, Praia do Vargas. Estamos aí na parte da tarde, com a bandeira vermelha, mar perigoso. Está dando uma melhorada, mas ainda está perigoso, bem bonito. Estão pegando um pedacinho para os senhores. Como prometido, falou? Aquele grande abraço a todos. Vamos lá rapidinho. O papai que já não abençoou hoje sempre. Lembrando que se vier à praia quando for embora, leve seu lixo para casa. Procure aí o guarda-vírio que vai estar para estar te orientando e prevenindo. E aloha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.